Aô meu povo, tô aqui na estrada da guia, já parou aqui também, não sei o que que deu ali não, mas água no mundo, por aqui não, água no mundo, acho que tão passando na balsa aqui, ai ai, água demais homem, o calor que fez nesse Cuiabá hoje, olha aí, estrada da guia, ali naquele azulzinho ali, é o posto cabeça de boi, olha aí, ali naquele azul é o posto cabeça de boi na estrada da guia, pra quem já passou aqui, pra quem conhece, mais água demais, quer ver? Agora deu água com força, hein? Graças a Deus, água pra encher os corguinhos.